E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Brazilian Craft, este é o primeiro vídeo do canal e eu gostaria de dedicá-lo ao meu sobrinho Smiley pela força que ele me deu aí na criação do canal, valeu Smiley! Bom, como primeiro vídeo do canal eu vou mostrar para vocês esta minha super usina nuclear que eu fiz há um tempo atrás utilizando um modpack chamado DNS Este é um modpack muito parecido com o Technique, que vocês provavelmente já conhecem só que muito melhor do que o Technique, eu prefiro utilizar o DNS pelo fato de conter mais mods e ser um modpack mais leve ou seja, ele roda bem mais rápido em computadores mais lentos do que o Technique o Technique é um pouquinho lag na minha opinião Bom, aqui como vocês estão vendo é a sala de controle da usina toda a usina pode ser controlada por esta sala aqui ali no meio estão os reatores Esta usina ela é até um pouco grande eu vou tentar resumir ao máximo aqui e mostrar para vocês todas as partes da usina mas talvez este vídeo ele fique um pouco longo Aqui não é nada mais nada menos do que um computer craft ligado com um monitor grande passando o filme do Star Wars ou Guerra nas Estrelas Eu normalmente uso esta tela aqui para colocar avisos para a usina Eu fiz esta usina para ser usada em um servidor, entendeu? Para jogar com o multiplayer com mais gente Então eu criei este painel aqui justamente para ser usado para colocar avisos Essas telas verdes aqui são monitores Cada monitor desse é conectado a um reator São quatro reatores nucleares Eu já já vou explicar para vocês como que funciona cada um deles E esses monitores eles mostram informação sobre os reatores como temperatura, quantidade de energia produzida e também vida útil das células de urânio Esta parte aqui do painel de controle controla o sistema de segurança É o sistema que evita que o reator exploda no caso de falha do sistema de resfriamento Este botão aqui ele liga e desliga o reator em caso de emergência Aqui são nada mais nada menos do que mais quatro monitores São dos mesmos monitores que vocês estão vendo ali Esse aqui são apenas versões pequenas E esses blocos aqui em cima são termômetros que também marcam a temperatura dos reatores Estas outras alavancas aqui controlam um mod muito legal chamado Force Field que é o mod do campo de força O que esse mod faz? Esse mod ele cria um campo de força em volta dos reatores Estão vendo ali? Este campo de força ele é indestrutível E no caso se os reatores explodirem Esse campo de força ele vai conter a explosão dentro do campo de força Sem causar nenhum dano à estrutura aqui em volta do reator Particularmente eu nunca uso esse campo de força Meus reatores eles são 100% a prova de explosão Vou explicar para vocês logo logo o porquê Essas três alavancas aqui controlam A sistema de resfriamento Que está desligado agora Máquina de gelo Que está ligada nesse momento E a máquina de neve Que é uma máquina que produz Bolas de neve Que são comprimidas e transformadas em gelo Para resfriar o reator O reator na verdade são quatro reatores Quatro reatores com seis câmaras cada um Cada reator desse comporta 45 células de urânio E produz uma faixa de 1970 unidades de energia cada um Esse monstrão aqui quando está ligado Ele produz uma faixa de 8 mil unidades de energia E isso para quem joga Industrial Craft Sabe que é muita coisa Muita energia Esses blocos aqui é do campo de força E este outro bloco aqui Que tem esse número 3000 aqui É um sensor de calor Esse é um bloco muito importante É um outro sistema de segurança Que tem no reator O que faz esse sensor de calor Se a temperatura do reator Exceder 3000 unidades de calor Este bloco aqui Ele manda um red signal Um sinal de redstone E desliga o reator E ao mesmo tempo Ele liga Aquele bloco laranja ali Que é um alarme industrial Vou ver se dá para testar aqui para vocês Que o reator não explode Eu vou tirar o gelo Completamente E vou ligar o reator sem nenhum tipo de resfriamento Baixo as alavancas As alavancas Para poder Desligar o sistema de O sistema de segurança Ou é para cima Ok E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque enquanto esse bloco aqui está vermelho, esse sensor aqui está vermelho, ele mantém o reator desligado. Mas enquanto o reator estiver quente, acima desses 3.000 unidades de calor, o sensor continua emitindo o sinal de redstone e o alarme continua ligado. Eu já tinha desligado o reator lá em cima, naquele botão vermelho ali. Aqui atrás do painel tem toda a parte elétrica da usina. Aqui tem circuitos, cabos elétricos. Um pouco complicado, eu sei, nem eu lembro onde cada coisa dessa aqui liga, o que cada fio desse aqui faz. Eu pretendo fazer nos meus próximos vídeos, tutoriais ensinando como funciona cada parte dessa usina. Como fazer uma máquina de gelo, como utilizar esses circuitos aqui do Red Power, como fazer essas ligações elétricas aqui. Então, gente, por favor, se inscrevam e favoritem o vídeo e aguardem até os meus próximos vídeos. Essa sala aqui é a parte de baixo do reator. Cada cabo colorido desse aqui está conectado em alguma coisa. Os 4 cabos do centro estão conectados no reator. E os 4 cabos que estão em volta aqui estão conectados no sistema de campo de força. Aqui nós temos repeaters, temos inversores. Como eu disse antes, tudo isso vai ser explicado nos meus próximos vídeos. Eu também estarei postando um link na descrição do vídeo para vocês baixarem o mapa. E também um link para vocês baixarem o modpack. Porque sem o modpack não tem como utilizar a usina. E está passando o filme aqui ainda. Bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de resfriamento. Desta máquina aqui é a que produz neve. Veja como que isso funciona. Os homens de neve eles produzem neves o tempo todo no chão. E atrás deles eu tenho block breakers. Esses block breakers eles quebram a neve e transformam em bolas de neve. Essas bolas de neve, elas são enviadas aqui para o compressor e são transformadas em gelo. Cada compressor desse, ele tem upgrades, overclockers, energy storage and transformers upgrades. Eu pretendo explicar tudo isso para vocês nos próximos vídeos, como que funciona a energia, como que funciona os upgrades das máquinas. Esta máquina aqui, ela produz Bluetricity, é um gerador de Bluetricity. Por que que eu preciso de Bluetricity? Porque eu estou usando aqui um Retriever, esse Retriever aqui é uma máquina do Mod Red Power, que tem a capacidade de puxar as coisas a uma grande distância, através dos tubos. Se você coloca aqui 20 blocos de gelo, ela vai puxar 20 blocos de gelo de dentro dos compressores aqui. Cada vez que o compressor fizer 20 gelos, o Retriever, ele puxa e joga aqui para a unidade de armazenamento de gelo. Aqui eu tenho outro Retriever, que puxa o gelo daqui da unidade de armazenamento e manda para o reator. Esta máquina aqui é a unidade do campo de força, é o gerador no caso do campo de força, ele transforma energia vindo do reator em energia para o campo de força. Este bloco aqui, enorme aqui, é uma unidade de armazenamento de energia. Como que funciona? A medida que este bloco aqui, que esta, é como se fosse uma bateria gigante. A medida que esta bateria vai se enchendo, as lâmpadas vão acendendo gradativamente. Ela tem 4 etapas, então são 4 carreiras de lâmpadas. Esta etapa de baixo aqui já está toda cheia. Esta etapa de cima aqui ainda não está totalmente cheia. Ou seja, a medida que vai enchendo, vão acendendo as lâmpadas. E quando está totalmente cheia, esta lâmpada vermelha aqui acende. Vazio, cheio. Como que funciona isso? São nada mais, nada menos do que vários MFSUs ligados em paralelos, que um no rabo do outro. E estes MFSUs, eles estão programados para, você aperta este botão aqui, vendo aqui embaixo aqui, e programa eles para emitir um sinal de redstone quando estiverem cheios. Ou seja, a medida que eles vão enchendo, eles vão emitindo o sinal e ligando as lâmpadas. Ah, odeio quando isso acontece. Na parte de cima aqui, nós temos o transformador principal. Este transformador, ele é utilizado para reduzir a extrema voltagem que sai do reator. Quem joga Industrial Craft, sabe que no Industrial Craft nós temos voltagem baixa, voltagem média, voltagem alta e voltagem extrema. Tudo que passa de 512 unidades de energia é chamado de voltagem extrema. Você não pode colocar voltagem extrema no MFSU que ele explode. A capacidade máxima dele é de 512 unidades de energia por tic. Esse transformador aqui, ele tem o painel de controle próprio. Tem 4 monitores que indicam a energia quando está saindo. E também tem essas alavancas aqui, que você pode usar para desligar a saída de energia. São 4 saídas e cada uma delas podem ser desligadas separadamente. Vou mostrar para vocês ali dentro como é que é. Este aqui é um cabo chamado Splinter Cable. Este cabo, ele é utilizado para desligar a corrente elétrica. Como se fosse um interruptor deste tomada. Cada vez que um sinal passa por aqui, este cabo, ele abre e ele desliga a corrente elétrica que está indo para a saída de energia. Este outro cabo aqui, ele faz justamente o contrário. Quando a energia passa por ele, ele emite um sinal de redstone e liga as lâmpadas. Por que que eu uso estes cabos? Cada vez que uma saída de energia é ligada, uma lâmpada azul desta acende. Ou seja, se este cabo aqui, pintado de vermelho, estiver saindo energia, esta lâmpada azul aqui acende, indicando que o cabo está saindo energia. Bom, acho que é tudo, né? Agora vamos parar de conversa fiada e ligar o reator, né? Para vocês verem como funciona. A maneira que o reator funciona é muito simples. Lá em cima, como vocês estão vendo, eu tenho detectores de itens. O que este bloco faz? Este bloco, cada vez, ele detecta o gelo quando passa pelo tubo. Se você configurar ele com este X aqui, ele detecta quando o reator está cheio de gelo. Por que isso? Dentro do reator, eu tenho estes espaços embaixo aqui, que são utilizados para receber o gelo e manter o reator frio. Quando estes espaços aqui estão cheios, o gelo volta pelo tubo. E isso faz com que aquele bloco lá em cima ali, ele detecta o gelo voltando pelo tubo, manda um sinal de redstone e liga o reator. Ou seja, o reator, ele só liga quando estiver cheio de gelo. E isso evita que ele esquente e ligue o sistema de alarme aqui. Então, para ligar o reator é muito simples. Primeira coisa que você faz, tenha certeza que... Essas alavancas aqui estão desligadas. E ligue o sistema de resfriamento. O sistema de resfriamento, ele vai mandar gelo para o reator. Tem que esperar um pouquinho, porque, como eu disse antes, o reator é muito bom. O reator, ele só liga quando estiver cheio de gelo. Olha lá, o gelo está voltando. Voltando, o detector de itens lá em cima, ele detecta que o gelo está voltando. Manda um sinal para desarmar o reator. vou alertar um tanto para o reator. Mostra. Então, depois o quão está voltando. Est造tando. Está You. Eu tenho um pulador. Estou tão ligado. Estou só depois que ele dá estava esclarecido. Enquanto tiver gelo vindo pela pipe, ou pelo tubo, ele continua ligado. Enquanto acabar o gelo, ele sempre desliga. Não sei porque, mas este aqui está esquentando mais que os outros. Mas não precisa ter medo não, entendeu? O mais legal desta usina, é que como vocês podem ver, este reator aqui está esquentando mais que os outros três. Está saindo fumaça. E se você olhar aqui no painel de controle, o termômetro aqui está indicando o aumento de temperatura de um dos reatores. Muito legal. Aqui está falando quantidade de energia, 1970, como eu disse antes, quantidade de calor, que ele aguenta, quantidade de calor que necessita para a explosão. E a quantidade de calor atual, que são 2.200, 2.300 unidades de calor. E você tem lá em cima também, esses monitores aqui, que indicam qual reator está ligado e qual reator está desligado. Agora, neste exato momento, eu só tenho a ligação de novo. Às vezes eles funcionam ao mesmo tempo, às vezes funcionam separados. Isto vai de acordo com a quantidade de gelo que entra e sai no reator. Estilo vai de acordo com a quantidade de calor. Para desligar, apenas basta apertar este botão aqui e ele desliga o reator. Se tiver alguma emergência e precisar desligar o reator, este botão aqui desliga os quatro reatores ao mesmo tempo. Ok, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Para os meus próximos vídeos, eu irei demonstrar como que faz tudo isso aqui. Como que faz a máquina de gelo. Como que faz a... Como conecta a parte elétrica. Vou explicar tudinho detalhado. Vou fazer tipo uma série com tutoriais pequenos, com vídeos mais curtos. E por favor, favoritem o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.